O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial diz-se satisfeito com o impacto da aplicação da lei da paridade. Esta sexta-feira, Bernardino Delgado conversou com a Comissão de Seguimento da Lei da Paridade e disse esperar que todos os obstáculos à aplicação da lei sejam ultrapassados no quadro das legislativas que se avizinham. Depois de reunir-se com a Comissão de Seguimento da Lei da Paridade em jeito de articulação institucional com o Parlamento, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, afirmou-se satisfeito com o impacto que a lei da paridade tem tido em Cabo Verde, lei que estabelece a igualdade de oportunidades para que homens e mulheres possam participar na política. Delgado considera que a realização das eleições autárquicas foi o primeiro teste para a aplicabilidade dessa lei e o balanço é positivo. Em todo o país nós podemos constatar a existência de apenas três casos em que eventualmente não teria sido cumprido a lei da paridade. Foram três casos, se formos ver no horizonte de todas as candidaturas apresentadas a nível nacional, temos que de facto fazer um balanço positivo da aplicação desta lei. No mais dizer que no quadro das eleições legislativas que se avizinham, eu acredito que já teremos removido todos os obstáculos a uma plena aplicação da lei da paridade. A presidente da Comissão de Seguimento da Lei da Paridade, a deputada do MPD, Lúcia Passos, também concorda que todas as condições estão criadas para que Cabo Verde venha ter um Parlamento igualitário depois de 18 de abril, data das eleições legislativas. Esperamos que isso aconteça agora com as eleições legislativas, que vamos ter um Parlamento igualitário, porque neste momento todos os partidos já estão gabados aqui, portanto as listas estão com participação acima dos 40%. E nós esperamos, portanto, que essa participação traduza no resultado. Durante a reunião, abordou-se também a questão da regulamentação da lei das testemunhas em relação ao crime de violência baseada no género, VBG. Porque é fundamental que os processos que entram como VBG sejam, portanto, julgados como VBG. Às vezes o processo que entra como VBG vai para um processo de crime de agressão normal, porque não há provas, portanto, as testemunhas têm medo de clarificar a situação, ou porque há uma pressão econômica do agressor, ou porque, portanto, têm medo da retaliação. E não havendo essa proteção da testemunha, então o processo fica sem provas de que realmente o crime era de VBG e passa para um crime, portanto, de agressão normal. E o processo, portanto, leva mais tempo para ser julgado. O que pode favorecer a repetição do crime de VBG e provocar o aumento de casos de feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres pelos maridos ou companheiros. Segundo Bernardino Delgado, uma solução seria juntar todas as questões que têm a ver com processos VBG, divisão de bens e regulação do poder paternal, num único tribunal, porque muitas vezes esses processos estão interligados.